Olá pessoal, conforme prometido, hoje nós vamos falar sobre o rumoroso caso Donizete Adalto. Eu estou aqui com a intenção de falar com o delegado federal da época, que era o delegado Robert Rios Magalhães. Hoje ele é aposentado da Polícia Federal, ele também já está ausente da política, pelo menos temporariamente, porque ele está sem mandato agora. Mas ele foi deputado durante 12 anos do estado do Piauí, depois de ter sido delegado titular da Superintendência da Polícia Federal no estado, e também secretário de Segurança, secretário de Transportes, quer dizer, é uma pessoa que tem uma trajetória política, o delegado Robert Rios Magalhães. Está aposentado da Polícia Federal, mas foi ele quem conduziu as investigações do caso Donizete Adalto. Vamos tentar falar com ele aqui. Ex-deputado Robert Rios. Meu grande, tudo bom, deputado? Bacana. Deputado, eu queria lhe ouvir para o meu canal no YouTube sobre o caso Donizete Adalto. Era possível a gente gravar alguma coisa? Pode ser, sim. Ok, então. Então eu já estou no ponto. Está bem. Estou aqui com calma. Bora sentar. Vamos lá, então. Ex-deputado Robert Rios, superintendente da Polícia Federal na época dos acontecimentos. Mais de 20 anos depois, o senhor ainda acredita que haverá punição para os mandantes da morte do jornalista Donizete Adalto? Olha, eu acredito que a Polícia Federal pode informar as investigações. Então a investigação foi completa. Nós provamos quem foram executores do FF, quem foram os mandantes, como tudo aconteceu. Parte dos criminosos, ele já foi processado, julgado, condenado, já cumpriram apenas a questão de liberdade. Falta-se apenas o preto e o do Jalma. Ele vem profilando na justiça com seteira de recursos, seteira de recursos, mas eu acho que esse identificado não vai prescrever, porque o FF prescreve com 20 anos e cada vez que tem recurso, interrompe a prescrição. Acredito que neste ano ainda, ou no próximo começo, no próximo ano, o Jalma vai ajudar dentro. É que sou desprenderado. Estou fazendo isso. Na sua concepção, o ex-vereador de Jalma Filho foi realmente o mandante deste crime morrendo? Isso é uma dúvida. Todos os coadores apontaram nele, certo? Ele estava presente na cena do crime. Ele contou uma história fantagiosa, com sua pistola, que é a chuva, não sei o que. E depois eu tenho demonstrado que é um ano de dia. Ele, sim, era um grande beneficiário por aquela morte do sucesso. Mas toda essa investigação foi imunciosamente provável. tanto a culpa do Pervão, como a culpa do outro parceiro dele, como a culpa do Pinto Filipe, como a culpa do próprio Jalma Filho. De que maneira o ex-vereador de Jalma Filho vem conseguindo se safar da justiça, doutor Robert? Olha, ele é um advogado, ele é do Estado de Universidade, né? No começo da questão, ele conseguia ser um grande beneficiário, eu creio que ele é um advogado, ele é um advogado muito abençoado. Então, ele vem na justiça o tempo todo, o tempo todo, o procedimento do julgamento, o último, o STJ disse que as ações dele são meramente populatórias. Então, não cabe a nenhuma ação. Então, finalmente, a justiça manda ele a juro. Então, agora só cabe menos a defesa dele no tempo do Jalma Filho. Então, o Beto, ele era aqui no Cialde, um alienígena, um forasteiro, ele não tinha parente aqui. Por isso fica mais fácil para o Jalma ficar nessa luta toda contra ele. Ele não tem as pessoas que respondam por ele aqui. Ele não tem um parente aqui para jogar. O Ministério Público está entregue aqui às mãos apenas pelo Ministério Público. Na verdade, ele não tem ninguém acompanhando aqui por ele, alguém aqui, perguntando por ele a justiça. O Jalma está incriminando só a justiça. O senhor acredita que o mesmo procedimento terá favorecido o Brito Filho? Ou seja, o ex-vereador do Jalma também age em favor do Brito Filho? E por quê? Bom, mas aí eu queria entender por que o Brito Filho também não foi a julgamento até o presente momento, doutor Robert Rios. O que o senhor acha da afirmação do Carlos Moraes de que o Jalma pode ter cometido o crime sozinho e por motivações torpes e muito pessoais, mas que teria sido protegido por um consórcio do crime aqui no estado do Piauí, que se junta para proteger elementos com o perfil do Djalma, indivíduos com o perfil do Djalma, para oportunamente tirarem proveito deste perfil. Vários prefeitos assassinados eram comuns do Estado, era comuns do Orson Lúcio, era comuns do Orson Lúcio Getupado com o André Lúcio. Então o crime operava a desnutricção em Mas eu disse que nós já subimos a Constituição Federal, começamos a desmontar essa massa de vitória, nós desmontamos o crime agonizado, o que o Carlos Moraes disse, e aí o aspecto é lógico, penalizado mesmo, nesse cenário. Mas nós desmontamos toda essa massa de vitória, colocamos todos na cadeia, hoje, o diretor está na cadeia, os seus partidos estão sendo condenados, procurados, então, eu acho que hoje essa massa de vitória não existe, mas existe no passado, existe no passado, mataram todos, mataram todos, mataram todos, mataram todos, mataram empresários, e essa massa de casa, tudo, tudo, era um gravador comando criminoso a todos os crimes, a gente tinha que todo mundo tinha a experiência para matar a vitória, hoje essa coisa não apoia mais. Muito bem, é importante também que as pessoas se lembrem que o delegado federal Robert Rios, à época superintendente da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal, foi um dos principais responsáveis pelo desbaratamento desta quadrilha do crime organizado, porque todo mundo hoje fala, ah, o crime é organizado, e é muito fácil falar quando esses bandidos foram apenados, foram condenados, e a maioria está preso, e o próprio líder coronel, ex-coronel José Viriado Corrêa Lima, mas na época era realmente muito difícil fazer esse combate, fazer essa luta, era preciso ter muita coragem e muita determinação, foi o que marcou a atuação das pessoas que lutaram contra o crime organizado, principalmente o delegado federal Robert Rios, o pessoal da área da Justiça Federal, o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, enfim. Queria mandar um abraço especial para o deputado Robert Rios, e deixar aí as considerações para ele aqui no nosso canal. Tom Robert. O crime organizado é uma justiça recombatível, porque ele tinha só a origem dentro da Polícia Militar, e com seus tentáculos lá foi assim, era um poderoso delegado da Polícia Militar que incomodava o crime lá dentro, era um poderoso coronel da Polícia Militar que incomodava o crime lá dentro, eram dezenas e dezenas de praça da Polícia Militar, que envolviam esse crime, nunca esqueci que daqui a tempo todos coronéis foram afastados, o coronel comandante da Casa Militar, o coronel comandante da Polícia Militar, o próprio coronel comandante da Polícia Militar, que não tem o crime, mas porque a ligação foi tão chefe do ministério coronel com ele, então era muito difícil. O Ministério Público era acorradável, a Polícia Militar, um membro da sua casa, um delegado que saia com a porta, uma lanchonete, pelo próprio coronel comandante da Polícia Militar, a gente não conseguiu, a justiça tinha receio de combater o crime, o Ministério Público tinha receio de combater o crime, a Polícia Militar estava atrelada ao próprio coronel comandante, então quando nós chegamos para a Polícia Militar, nós chegamos para a a Polícia Militar, e não até lá, se formando o crime, o São Francisco Militar. Muito bem, muito obrigado, doutor Robert Rios, e boa sorte na política, o senhor tem pretensões? Olha, eu estou amizando a uma da professora, fiz um impacto na professora, ele será um candidato a prefeito, não serei um candidato a vice na chapa dele, nós dois estamos simplesmente, eu acho que com a vontade, nós estamos honrados, nós estamos honrados na polícia Militar, e vamos aí, apostar no povo. Muito bem, deputado, grande abraço para o senhor, boa sorte, valeu. Bom, nós conversamos agora, como você pode ver, com o delegado federal Robert Rios sobre esse caso rumoroso, revelações importantes, inclusive sobre o combate ao crime organizado, sobre a questão do doutor Djalma Filho, sobre a morte do Donizete Adalto, que é um marco na história da imprensa do Piauí, porque até hoje foi em 1998, em 29 de setembro de 1998, não é possível que 21 anos depois, fez agora 21 anos, nós já estamos agora quase 21 anos e mais um mês, caminhando para 22 anos, e até hoje não se tem uma resposta conclusiva sobre a autoria intelectual desse crime. O que é que isso tem a ver com a Marielle Franco, com o caso Marielle Franco? Impunidade. As pessoas se escondem por trás das estruturas institucionais para tentar fazer digressões, para tentar jogar a culpa em outros, para tentar se livrar acusando outros, acobertar a própria culpa, colocando outras pessoas na frente. No caso da Marielle, os autores do seu crime, do seu assassinato, utilizam hoje a figura do presidente Jair Bolsonaro. No caso do Donizete Adalto, se utiliza de figuras inexistentes. Quer dizer, o Donizete Adalto foi assassinado por uma máfia, entre aspas, que seria apenas uma instituição etérea, coisa fantasmagórica, fantasmal. Pelo menos assim é a compreensão que se tem pelos argumentos praticados por determinadas figuras que aparecem como apontados pela autoria intelectual do caso, tá bom? Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!